Eita, meu povo, é babado, hein? Olha só. O Ítalo apareceu dando bom ideia e também estava próximo da carregadinha que comprou a cota e ganhou a bici. E a Andresita, meu povo, passeou de moto com a carregadinha pra mostrar que é real mesmo, hein? E aí, vocês estão ansiosos? Vocês vão conferir no canal aqui. E também a pastora, a mãe do Miguel, se pronunciou sobre tudo que está se acontecendo e ela contou tudo que está se passando, meu povo. Mas aí, vocês vão conferir no final do vídeo. Já deixe a sua opinião aí nos comentários, se inscreva no canal e ative o sininho pra poder ficar por dentro de tudo e deixe seu like. Tem muitos babado aí que rolando sobre o Ítalo, hein? Vocês estão ansiosos pra ver aqui no canal? Comenta bastante aí, hein? Que eu vou estar trazendo tudinho pra vocês. E é isso. Vamos deixar de enrolação e vamos conferir o vídeo? A pondeia de hoje é especial. A carregadinha que levou a bici. Mais 50 mil foi? Nossa, tá. Vai levar 50 mil meu assim, rápido? Eu pergunto, o que é que você vai fazer com 50 mil? Comprar minha casa. Ai, meu Deus. E vem de verde, vem carregadíssima. Olha a bici, olha a bici, olha a bici. A bici aqui, ó. Eu tive que virar. Porque eu sabia que se eu dormisse, eu não iria acordar. Olha a minha situação. Tô do aniversário de ontem. Aqui nesse capricho, eu cobri. Mas eu tenho que fazer essa entrega, senão eu ia dormir e já era. A bici mais 50 mil contas. Tu comprou quantas cotas? Comprei. Daí ela foi duas. Mas ao total, duas cotas e levou. Duas cotas e levou. Olha aí, 50 mil reais. Aí tu não compra e perde. Só terceira edição agora. Uma cota, às vezes eu vou te ganhar. Vai, deixa eu ver esse laço. Vamos ver agora sábado na bici, né? Deixa eu ver o babado. Eita, tem que ter a chave pra não ser o laço. A chave chegou a chave. Eita! 50 mil reais com duas cotas. 15 conto, gente. 15 reais só. 15 reais só. E tu em casa não compra. Agora já era. Só terceira edição, a música. Gostou tudo, já foi. A descrição, se prepare. Porque até eu vou comprar. Olha, fica com o negócio de eu radiciar todo mundo que tá andando aqui em casa. Porque se comprar e se ganhar, vai ter que devolver e fazer de novo. Você que tá meu. Tem que ser, amor. Ela vai ser essa chave. É, espera aí que tem várias chaves. Que graça é isso. São várias chaves. Vai ligar, vai ligar, vai ligar. Balança a mãozinha, balança a mãozinha. Vamos lá. Vamos sim. Foi não? Foi não. Recado. Pera aí, calma que vai ligar. Vai ser, gente. Socorro, Celso. Bora ver se mão já tá de bem, né? 50 mil e um abismo com duas cotas. 15 e conto. 15 e conto. Agora, sem quebrar os carros, viu? Sem quebrar os carros, viu? E até o custo de levar abismo pra casa. Ei, devagar, se não leva multa, linda. Abalou, viu? Olha aí, ó. Tudo real, sem fake news. Mas o povo ainda insiste em dizer. E foi com Deus. Que a Ítalo vende uma cota, tudo fake news. Bom, sim. Lembra entregando. Faz o que com eles? Notificação. Assessoria jurídica. Vem cá, corra aqui. Não tem o que fazer. Não tem pro anunciamento. É só isso. Quer dar um rolê? Quer rolê, a madre? Rolêzinho, não dê levinha. Na abizinha. Se levar multa, você desconta 50 mil, gata. Vem, não. Vem com gracinha, não. No condomínio, não. Condomínio é uma coisa mais diferenciada, viu? Fofinha. Não, mas a rifa da Ítalo é o ó. O ó o quê, menina? Esgotada. Com duas cotas, uma bitch, 50 mil. Quanto? 15 contos só, meu Deus. Sem fake news. Entrega semana que vem. Ai, mas a Ítalo não presta, gente. A Ítalo, tudo que ela faz não presta. Presta. Olha o tanto de vida no meu destaque, gente. Mudada. Saudades, eu virada. Vai entregar a minha carregadinha. Ela veio de onde, essa carregadinha? Veio de onde? De Fortaleza. De Fortaleza. A minha cara de sono e esperando. Eita, amor. Adão, eu tô a testar. Eu quero saber qual é a sensação de você, com 15 reais, levar 50 mil em uma bis. É coisa de Deus, né? Também. E dessa bênção aqui também, que abençoa. Não, o povo, amor, eu não presto. A hora de Deus tá ótimo. O povo, ela é o laço. O povo, ela é o ó. O povo, ela faz a pude. Mas tá ouvindo, ela vai comprar um bocado agora. Vai comprar um... Não, mas eu não presto, não. Na próxima vai participar. Eu presto. Mentira. Eu quero ver esses 50 mil virando muito mais. Olha, eu digo uma coisa. Então, no santo, tem as costas largas, viu? Porque o que eu escuto dessa rifa, minha gente, todo dia eu me empenhando, entrega feita, tudo real. Tá tremendo, bicho. Mas minha rifa é de mentira. Pra finalizar aqui o questionamento, mesmo eu não prestando. Quanto você gastou na passagem de vinda? Nem um real. Quanto você vai gastar na passagem de volta? Nem um real. Quanto você gastou no hotel? Nem um real. Quanto você gastou na alimentação? Nem um real. Ah, tá bom. Eles se chamam o quê? Laço. Exato, meu laço. Se chama Laço. Deixa a minha rifa catar. Dá um beijo aqui pro povo. Gente, terceira edição chegando. Tem que ter essa brincadeira com os haters, porque, minha gente, se não tiver, eles vão achar que eu tô levando a sério. Eles vão achar que eu tô mal. E aí, eu não tô. Tô virada com muito sono. Mas pra minha carregadinha que chegou, já fizemos foto. Resiste. A BIS existe. Existe. Olha aqui, ela real, cara. Para de dizer que eu não presta. Não é um banco, não, gente. Você é um hater. Tem que botar o rosto na hora da manhã. Olha pra frente. Tô olhando. E aí? Permanei essa parada por dois segundos. Olha pra frente. Tô olhando, Cezé. Permanei essa parada. Tô olhando pra frente. Ai, gente. Tô olhando pra frente, gente. Tô parado por dois segundos, gente. Aproxime-se. Afaste-se. Humilha mesmo. Aproxime-se. Que ameaça vai ser, gente? Captura feita com sucesso. Já volto. Bora ver agora se esses 50 mil existem, né, gente? Vou colocar a senha aqui agora. Será que existe? Será que existe? Olha o comprovado ali em cima. Olha o RAM em tempo real. Linda não. Vem nada nada errado aqui não. Conta errado. E aí? Pikachu não, meu amor. É mostrado. Cadê? Chegou? Chegou. 50 mil conto, minha gente. É real ou fake news, linda? É real. Ai, chega a gente dizer que eu sou fake news. Para, gente. Não, não é. Deixa de falar isso dele. 50 mil conto. A BIS adquiriu duas cotas. Levou a cota premiada. Terceira edição tá chegando, viu? Agora é com você. Parabéns. E arrasa nessa compra da casa. Me chama pra um churrasco, põe uma feijoada. Chama-se aí. E boa viagem, viu, meu amor? Obrigada. Gente, pra vocês que querem entender o que aconteceu, que a pastora se pronunciou assim, eu vou estar deixando aí pra vocês conferirem, viu? Porque aqui não dá pra botar completo. Eu espero que tenha ficado muito claro. Eu tenho 10 anos de ministério em live aqui, de Evangelho 23. Eu nunca precisei estar falando mal de ninguém pra ganhar engajamento. Ao contrário, eu sou levada, muitas das vezes, como chacota, não é verdade? Pastora do Pix, né? Como vocês falam. Mas eu tô cansada. Eu tenho filhos. Os meus filhos têm hoje acesso à rede social e eles veem muita coisa. E eu tenho filhos que tratam de ansiedade, entendeu bem? Então, parem de palhaçar de especulações miseráveis. Até porque eu nunca emprestei 150 reais. Não tem nada a ver com isso. E eu digo aqui e afirmo que seja feita a vontade de Deus. Se é pra ser, vai ser. Se não, amém. Podem me tirar tudo, menos a presença. Tá bom? Então, parem de palhaçada. Parem de falar o que vocês não sabem. Tá certo? E que Deus abençoe. Porque cada um só dá o que tem. Tá bom? Fique bem claro isso aqui. Gratidão revela caráter. E cada um só dá o que tem. Tá bom? Fica bem claro aqui, tá? E que Deus abençoe vocês. O que eu mais observo aqui na internet é pessoas que sofrem da síndrome do papagaio. Repetem o que ouvem falar, nem sabendo se é verdade. Propagam a notícia, vendem a notícia sem querer nem saber especular verdadeiramente e ver se é verdade. Então, parem de palhaçada. Isso é feio. Tratam-se de vidas, família. Então, é horrível isso. Podem ganhar o engajamento de vocês com notícias falsas, com coisas cruéis aí. Tô preocupada com isso, não. Tô preocupada em ganhar vidas pra Jesus. Porque até então, se não existisse esse versículo, quem põe a mão no arado não pode voltar atrás. Eu já tenho voltado há muito tempo. Porque aqui, o que tentam de me matar não é de hoje, é de muito tempo. Entendeu? Então, se eu não tivesse firmado em Deus, se eu não tivesse convicção, eu acho que nem na igreja eu estaria mais. Porque tentam me matar, tanto dentro como fora. Mas eu digo uma coisa em Deus pra vocês. Já senti muitas vezes vontade de parar, mas é os testemunhos que eu escuto que me dão força pra continuar. E até aqui tem me ajudado o Senhor. Vocês não param. Vocês, como eu falei, tentam de todas as formas, não param. Mas eu vou dizer aqui uma coisa pra vocês. Eu tenho filhos, meu filho hoje tem 17, minha filha tem 10 anos. Tem acesso à internet. Por mais que a gente tire de um meio ou de outro e eles virem. E meus filhos, 3 horas, 4 horas da manhã, abraçado comigo, chorando. E vendo muita coisa. E tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Tá certo? E eu vou dizer pra vocês, hein, Deus. Aqui. O justo não se justifica. Isso não é uma justificativa. Isso é só pra dizer. Baseado em provas, a gente faz tudo. Mas sem provas, com especulações, mentiras e testemunhas compradas, vocês fazem o que vocês quiserem. Só que eu digo uma coisa. A base do trono diz a justiça. Viu? E Deus sabe quem é inocente e quem é culpado. Eu posso falar em línguas, profetizar, machar. Mas Deus sabe se eu tô com a verdade ou não. Que fique isso bem claro. E as que pegam carona em situações dessa forma, pra querer deglinir a imagem. Entendeu? Deglinir com várias coisas. Até mesmo baixo calão de verdade. Me atingindo não só como pastora, mas como mulher, como mãe, como esposa e como tudo. Já está diante da justiça. Os 50 minutos de fama da internet passam muito rápido. E quem fala o que quer aqui na internet como criança, diante da justiça, responde como adulto. Tá bom? Só pra ressaltar isso. Você ganha seus seguidores, você faz a sua lacração, mas diante do Senhor e da justiça da terra, se paga e se prova. Beleza? Até porque eu não perco meu tempo aqui falando mal de seu ninguém, mostrando vida de ninguém. Eu não ganho por isso. Eu ganho por almas. Deus abençoe a todos vocês e pra mim esse assunto morreu. Eu espero. E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Se inscreva, ative o sininho pra poder ficar por dentro de tudo. Deixe seu like, sua opinião é nos comentários. E até o próximo vídeo aqui no canal.